Mas, Aline, quem olha pra você e olha essa alegria, essa mulher, essa representatividade toda, não imagina a sua história, o que você passou pra chegar, e que é difícil até hoje. Você sabe, ó, eu fico arrepiada, porque eu lembro a primeira vez que eu te vi no estúdio pessoalmente, eu falei, que mulher linda, porque nós somos uma embalagem, né? A primeira impressão que a pessoa tem da gente, como ela olha pra gente, como ela vai classificar a gente dentro das caixinhas dela, isso é natural pra todo mundo. Normal. É um produto. Ah, legal, bonita. Eu olhei pra você, quando eu te vi no ar, eu falei, cara, essa mulher é demais. E eu falei pro Cacá, maquiador, eu preciso conhecer ela. Ele falou, ela é demais, é puxa saco, né? Cacá é um puxa saco. Meu amor. É. E eu falei, eu preciso conhecê-la, e aí eu fui falar com você e senti essa energia. Mas também, Aline, você sempre tá com um sorriso no rosto, você sempre tá com uma mensagem positiva, você é uma porta-voz de, uma não, de várias causas e faz isso no programa muito bem. Como é que você segura também as suas dores, os seus amores, as suas dificuldades? Porque é muito difícil ser assim, é muito difícil sorrir quando a gente tá sangrando. E não é num momento específico na vida a gente passa por isso. E acho que sua história tem muita coisa que você vai contar pra gente aqui, né? É, suportar as dores tem um símbolo, a Dinkra, que se chama Sankofa. Sankofa é um pássaro que tem o bico voltado pra cauda. O tempo todo tem que voltar ao passado, pra olhar o passado e ressignificar o presente. Então, o tempo todo eu aprendi na vida, e não foi fácil não, e a gente segue, Eterno Aprendiz, e é sem clichê. E aí eu volto ao passado pra olhar quem era a menininha que escrevia cartas pra Deus E colocava nos tijolos vazados que tinha em casa, da parte que não era embossada. E eu botava os meus sonhos todos, eu escrevia os meus sonhos pra Deus. E aí eu escrevia na época, quando eu era criança, eu tinha a novela do Manuel Carlos, E tinha as Helenas na praia, eu nunca tinha entrado no elevador. E aí eu queria morar perto da praia, eu queria morar num prédio que tivesse elevador. Eu queria estar num restaurante chique, como aquelas pessoas estavam. Quantos anos você tinha? Ah, eu devia ter uns sete, oito anos. É memória de criança, de criança mesmo, sabe? Eu lembro quando meu irmão do meio, filho do meio, eu sou a caçula, a única menina. E quando meu irmão achava as cartigas, assim, ele ficou me sacaneando a beça. E eu consegui realizar todos os meus sonhos. Eu fui morar perto da praia, eu viajei o mundo, viajo até hoje. Eu consegui, e eu queria, e aí é muito louco, essa parte é muito doida, porque eu queria ser famosa. Porque na época de criança, eu era a única menina negra da escola particular, porque meus pais, mesmo morando no morro, meus pais priorizaram muito a educação. Meu pai, eles investiram muito na gente, pra gente conseguir vencer. E é aquela coisa que meu pai sempre falava, assim, né, de ser alguém. Porque você, quando é pessoa negra, em situação social inferior, né, que é o favelado, o preto favelado, você vive numa situação de invisibilidade. Quem eram os meus pais? Quem é a minha família? A minha família é família de empregado doméstico, de servente de escola, meu pai é operário, minha mãe é vendedora de coxinha, de livro. Então, eu já vinha de uma situação de invisibilidade. Então, eu queria ser famosa. E eu queria ser famosa pra ser vista, porque na escola não era vista, na escola eu era excluída. E nessa exclusão da escola, das meninas que ficavam me excluindo, porque só tinha menininha branquinha e tal, e aí elas me chamavam de... O xingamento delas pra mim era Macaca, Chita e Benedita. Nossa, você tá brincando. E aí eu muito louco, porque hoje eu sou amiga da Benedita da Silva. Mas calma aí, mas calma aí. Falavam isso pra você na escola. A gente tá falando de um tempo que não se debatia sobre racismo. A palavra racismo é uma palavra proibida, não se falava. Era um tabu falar sobre racismo. Existem várias expressões que, graças a Deus, estão sendo banidas. Várias. E as pessoas estão se educando, né? Mas Macaca, te chamaram de Macaca. Sim, criança. Criança, primeiro que criança é demoninho, né? Criança é um bichinho perverso. Vejo pelo meu filho. Criança é um bichinho perverso. Criança no médio. Sim, criança é... A gente vai moldando a criança socialmente. Ela não tem filtro, mas ela tem um espelho. Não tem filtro, mas ela é um reflexo. Ela é um reflexo do que ela aprende em casa. Do que ela vê. Então, algumas amigas minhas, assim, da época, que não eram amigas, né? Colegas de classe, eu sabia perfeitamente que era um reflexo daquelas mães, daqueles pais, que eram aquelas pessoas classe média, que a pior coisa do Brasil é a classe média, né? Que se espelha muito. A gente tem um espelho no Brasil de querer ser rico. E é o tempo todo. E eu também passei já por isso, né? Porque eu estou falando de um sonho que eu queria ser famosa, eu queria ser rica. E... Porque eu queria pertencer. E aí tudo vem através do pertencimento. Porque na escola, no intervalo da escola, como elas não brincavam comigo, a minha professora de literatura, Edmar, ela percebeu o que estava acontecendo. Ela percebeu esse movimento e me levava para a biblioteca. Nessa biblioteca, ela me apresentou Machado, dia 6. Preto, pobre, tímido, epilético, numa época que epilepsia era tida como doença do demônio. E esse cara foi o fundador, presidente da Academia Brasileira de Letras e jornalista. Ali nasceu a minha vontade, o meu sonho. Parecia que eu vou ser jornalista. O meu pai... Quantos anos aí você tinha? Ah, eu já tinha um... 14, 15? Já tinha, não, não. Tinha 12. 12. Porque nos meus 13 anos tem um episódio muito forte que mudou muito o meu modo de viver. Eu tinha 12 anos e eu cismei que eu ia ser jornalista. Meu pai, na época, falava, filha, você não tem sobrenome para ser jornalista. Ah, você pode tentar ser uma engenheira, advogada, mas jornalista, ser jornalista é para quem tem QI, para quem tem o QI, que seu pai é operário. E eu queria ser jornalista. E eu aprendi muito com meu pai também, muito também em função dele. Meu pai sempre leu muito jornal. Meu pai sempre assistiu muito telejornal. Então, eu vendo também. É aquela história da representatividade. Vendo uma Glória Maria, obviamente, eu senti que eu podia. Vendo uma Dulcinea, sabe? Vendo uma Zileide Silva. Eu aprendi que eu também, se elas conseguiram, calma aí. Então, eu sempre fui no impossível, no inatingível. Mas se foi possível para ela, também vai ser possível para mim e eu posso até ir além. Nos meus 13 anos, foi um episódio que foi muito fatídico na minha vida, que foi quando eu me relacionei com o meu... Porque todas as minhas amigas já tinham beijado na boca, menos eu. Vem a situação da invisibilidade também. E eu não era uma criança sentida como padrão. Uma criança bonita. Não, como não era uma criança? Não, não era, não era. E era a criança que chamavam de cabelo de pichain. Érica, a gente aprendeu. A indústria cosmética se voltou para a gente agora. Isso tem 7, 8 anos para cá. Na minha infância, eu não tinha. O único produto que tinha era Neutrox, coquetel de frutas com polo de vitamina A para dar uma melhoradinha. Mas o nosso cabelo, a gente não sabia. Então, tinha que relaxar para caber num padrão social. Tinha que alisar o cabelo para caber nessa caixinha que ditavam para a gente. Então, assim, não tinha. A gente está falando de um tempo que negro... E até maquiagem, até hoje, tem dificuldade. Até hoje tem dificuldade. São vários tons, várias coisas e não tem. Hoje, para mim, olha que é uma riqueza. Porque antigamente ficava cinza na televisão. Você não tinha noção. Eu pego os meus vídeos de hoje. Outro dia, eu estava vendo com a Thaís Araújo, vendo as fotos da Thaís de 15 anos. Cara, ela parecia que tinha tacado pó de arroz o tempo todo na cara. Você estava com uma coisa patrocínio e farinha benta. Não tinha, não tinha, não tinha. Então, a gente está falando de um movimento muito recente. O movimento do embelezamento negro, do movimento do power, assim, do black power mesmo. Nasceu na década de 70, mas a indústria cosmética só olhou de tempo para cá. É muito recente. Porque entenderam que roda o capitalismo nisso. Exato, isso que eu ia falar. Não olhou por consciência nenhuma, né? Quer dizer, olha o mercado que a gente tem aqui, a gente está perdendo. Exato. Então, agora que eles... A gente vive no Brasil, a gente não vive na Europa, né? Exato. Agora que eles se tocaram disso e passaram a se voltar para isso. E nos meus 13 anos, eu ainda morava no Morro, e eu me apaixonei por um cara que foi o primeiro homem que me olhou. Ele tinha 27, eu tinha 13 anos. E aí, foi um episódio que eu já contei algumas vezes, assim, hoje eu consigo falar com muita cura e até consigo falar com naturalidade, porque hoje, quando eu falo da minha vida passada, parece que eu saio de mim para falar sobre mim, entendeu? E aí, nesses 13 anos, eu conheci o Dadu. E o Dadu, ele abusou de mim sexualmente. E foi um episódio, assim, que foi muito ruim para mim e para a minha família. Porque o meu pai foi tirar satisfação com ele e ele ameaçou meu pai de morte, quis botar meu pai no micro-ondas, né? Que chama, no Morro. É muito violento, é um Estado dentro do Estado. São as leis próprias. Mas, da mesma forma que o Morro também, eu também sempre defendo, tem muita violência. O primeiro cadáver que eu vi foi com 8 anos, que era o meu vizinho, que era do Candomblé e falava que tinha corpo fechado. Um dia, eu estava descendo para a escola, ele estava com o corpo dele aberto do pescoço até a barriga e com uma placa pendurada. E ele pendurado numa árvore, um homem negro, pendurado numa árvore, dizendo assim, aqui ninguém tem corpo fechado. Então, assim, eu tinha 8 anos de idade. Então, assim, tem muita violência. Você tinha 8 anos, a gente está pensando, vamos jogar pelo menos 20 anos atrás. 20 anos para ser, tipo, eu tenho 40. Amiga, eu estou teando de você com essa carinha de brinca. Eu sou preta, eu sou preta. Nessa época, você acha que era mais violento? Não, a violência está sempre ali. São tipos diferentes. Hoje em dia tem a mesma coisa. É isso que a gente pensa, né? Meus pais ainda moram lá. Hoje, meus pais me ligaram falando de situações. No ano passado, meu filho estava na casa de meus pais, que ainda moram no Morro e é uma dificuldade, porque meus pais não querem sair de lá. No ano passado, mataram um rapaz que foi meu aluno. Eu já fui evangélica, né? Que é um escape também, uma válvula muito boa para quem mora no Morro. E eu fui professora, fiz curso de teologia, fiz professora de escola bíblica dominical. E esse menino que foi morto, ele foi meu aluno de escola bíblica dominical. Ele foi morto na porta da casa de meus pais. Meu filho viu. Então, assim, a mesma repetição, meu filho com sete anos, a mesma repetição, eu vendo meu filho que não mora mais no Morro, que tem uma situação super privilegiada, que é um molequinho classe média, caga bombom, ele viu também. Ele viu também. Então, são diversas formas de violência, porque quando aquelas pessoas não são tratadas como seres humanos, Érica, quando você não tem um saneamento básico, quando você não tem um ônibus de qualidade, um transporte público de qualidade, quando você não tem um sistema público de qualidade que vai assistir e atender essas pessoas, quando essas pessoas não são olhadas quando elas chegam no asfalto, quando elas não são bem tratadas, se ninguém olha, essas pessoas não existem. Então, como essas pessoas vão tratar o outro como ser humano? Quando a vida delas não tem respeito, elas não têm como respeitar a vida do outro, a humanidade do outro. Então, mas aí é muito louco, porque... Não, e é o que você falou, você teve uma excelente educação, você foi pra escola particular, você tem pais incríveis. Sou uma privilegiada e uma exceção. Um berço de educação, de amor, de carinho, de cuidado. Tenho noção, tenho noção. Só por ter pai e mãe, eu já sou minha exceção, tá? Sim, e você conseguiu ter essa visão e falar, pô, eu quero ser famosa e eu quero ter dinheiro, eu vou trabalhar, eu tenho oportunidade, eu vou conseguir, você se espelhou. Tem gente que não tem isso, é o que você falou, não tem nem estrutura familiar, cara. Não tem, tem uma mãe que é empregada doméstica, que sai de manhã, tem o pai que foi assassinado pelo tráfico, tem oito irmãos pra cuidar, então assim, tem um monte de história, por exemplo, a história desse cara, do Dadu, como é que encerrou a história do Dadu? Eu sou amiga do filho do Tim Lopes, o Bruno Quintela, meu grande amigo, meu compadre, um dia o Bruno trabalhando na Globo, eu trabalhava na TVE, já era apuradora, já, no jornalismo, ele me ligou ali, olha, tem um cadáver na tua área e tal, picotado dentro da porta-mala do carro. Quando eu fui apurar, quem era o cadáver? Picotado no porta-mala do carro. Carlos Eduardo da Silva, Dadu. Então, são histórias, Érica. São vidas que a gente não entende, então, não dá, porque esse cara também, esse cara também não tinha pai. Esse cara foi o que restou pra ele ser. Foi o que restou pra ele ser, como várias pessoas são, o que restam pra ser, eu não consigo julgar um traficante. Hoje, né? Hoje, né? Hoje. Porque a gente vai aprendendo, vai criando a oportunidade, vai vivendo. Eu faço muito projeto social dentro de penitenciária, dentro de Degaze, né, que é aqui em São Paulo, acho que é o Instituto Casa, né? E eu faço muito e tento muito não julgar ali dentro, que são várias histórias, mas cada história tem tanta vida. Óbvio que tem psicopata, óbvio que tem o Maurizinho que queria e tal, mas quando a gente olha, eu faço um exercício disso com todo mundo pra tentar não julgar ninguém, porque ninguém é, não existe essa lógica maniqueísta, né, do bem e do mal. Cada um tem dentro de si o demônio e Deus, né? É, assim, eu já passei por diversas religiões, em todas as religiões eu fico vendo as manifestações divinas, mas todas, assim, são pra dentro da gente. Deus e o diabo tá aqui dentro e a gente dita, assim, sabe? A gente vai ali na tônica de quem a gente deixa falar mais alto, o que a gente quer, então é só de acordo com as nossas vontades. Às vezes a nossa vontade vem de acordo com o ego, que é o egoísmo, às vezes a nossa vontade vai de acordo com o coletivo. Eu, hoje, sou uma mulher do coletivo, mas muito. Muito. Mesmo que, e não sei que coletivo não, tá? Porque eu sofro de complexos de k-seg. O que que é? É o filho do japonês que nasce no Brasil, que não é brasileiro, que todo mundo chama de japa, mas que também não é o japonês. Cara, não tem identidade. Eu nasci na favela, fui pro asfalto, eu não sou mais favelada há muitas décadas. Eu não sou favelada, eu tenho uns 20 anos que eu não sou favelada, mas que também não sou, lida também como, hoje em dia até já sou, porque hoje em dia eu me visto mais, então eu boto uma grife. Enfim, então as pessoas já me respeitam pelo que eu visto. É horrível isso. Mas as pessoas me respeitam pelo que eu vi, e nem sempre, tá? Nem sempre. Eu entro no Cidade Jardim, os olhares todos vão com o olhar e diz, o que que essa mulher tá fazendo aqui, de quem será que ela é mulher? Porque é o tempo todo nisso, assim. O que que será? As leituras que as pessoas tentam ler. Que mulher é essa aí? Quem é essa aí que usa esse cabelo aí, que se veste dessa forma aí? Então, o tempo todo são leituras. Acontece tantas vezes no mercado de trabalho, de falarem que eu sou boa, de me chancelarem, mas não me posicionarem, não me darem, então não me legitimarem. Não falarem meu nome, um colega de trabalho que entra antes, um apresentador de TV, que vai me entregar um programa e que não me respeita, e que não fala o meu nome, e que não me legitima, que me invisiabiliza. E a gente tá falando de 2021, viu? Eu tô falando de 2022, tô falando de hoje, tô falando de hoje. De novo. O tempo todo, o tempo todo, tô falando de hoje, tô falando de agora. Então, assim, eu não paro de passar situações racistas na minha vida. E isso porque eu sou aí, vamos voltar, a negra que não é uma favelada, que também não é do asfalto. Privilegiada porque trabalha na TV. Trabalho na TV, que tem uma situação social hoje muito mais vantajosa, mas que também sou uma negra que não sou uma negra retinta, com cabelo 4C, que é um cabelo crespo. Eu sou uma negra que tem as feições europeizadas, fruto de miscigenação, que é fruto de estupro no Brasil. Então, eu sou tida como negra padrão. A militância negra retinta não compra a minha história. Quando aconteceu o que aconteceu comigo dentro da Globo, de passar situações racistas, ainda na minha vida, lá dentro, quando eu denunciei o que aconteceu comigo, e hoje em dia falo abertamente, inclusive as pessoas dentro da Globo, lá passam, tem vários amigos lá dentro, porque a questão é, não é a Globo que é racista. Quando eu denunciei, todo mundo veio atrás de mim e tal, não, não, não. Falei, gente, não é a Globo que é racista. Todas as emissoras da rede TV... São pessoas. Na rede TV eu sou a única negra apresentadora negra. Então, assim, quando a gente olha, tipo, no SBT, quantos apresentadores negros que tem? Quando você olha numa Record TV? Então, assim, não adianta. E aí eu cansei de ser a única também. Então, assim, eu vivo na coisa de um sobe e puxa o outro. Falei, opa, quero uma preto aqui, vamos botar também e tal. Não é só preto, não. Vamos qualificar aquela pessoa. Então, hoje em dia, eu trabalho um monte de projeto social, dou um monte de palestra de graça, dou um monte de aula de graça. E aí também dou um monte de aula paga também e tal, porque eu também cobro da remuneração, faço uma coisa de meio de Robin Hood, sabe? Então, assim, não, uma Coca-Cola vai me contratar, vai me pagar muito bem, mas eu também vou dar também o meu payback também, o meu de graça também, ali na minha comunidade. Pra também aquelas pessoas possam fazer um dia o que eu tô fazendo. Então, a minha vida inteira é de crescer e multiplicar. E hoje você é referência, por exemplo, também na indústria da beleza. Pô, cara, engraçado demais. Mas não pela sua imagem, mas pelo que você faz, pelo que você representa. Aquelas minas que me achavam feia, que me chamavam de macacaxita, que me xingavam, me ofendendo, achando que era Benedita, que eu amo. Essa mulher que, pô, é icônica, adora Benedita, a história dela, a mulher que ela representa, tudo que ela faz. Tudo não, porque tem umas coisas que eu não concordo tanto. Mas é muito louco quando eu vi, primeira vez, a minha cara e meu cabelo num outdoor gigante, na capa de revista. Embalagem, caixinha de cosmético, vendendo tinta de cabelo com a minha cara, com o meu nome, com o meu arroba. Muito louco tudo isso, Érica. Quando eu olho... É uma conquista, né? É muito louco. Mas... Não, e outra, Aline, quando a gente pensa nisso, sabe, os brinquedos, as bonecas, os desenhos, os personagens, os filmes. Sempre a princesinha, a loirinha. É, não tinha. Não tinha. Então, hoje existe isso também. Hoje existe. Graças a Deus, né? Hoje a própria Disney, a Pixar, enfim, eles são grandes estúdios que sabem que eles precisam fazer isso. Teve um vídeo que viralizou, você viu? Que a menina olha e fala, olha, sou eu, uma coisa mais linda. Não, eu tenho fotos de... Acho que a Viola Davis repostou. Eu tenho fotos de criança, de mãe que faz. Eu tenho foto desde a época de TV Brasil, de mãe que tirou a foto da filha do lado da televisão quando eu aparecia. Até hoje tem isso. Então, a representatividade, assim como eu vi uma Glória Maria e achava que podia ser, a Ana Bia é muito importante, cara. Porque aí você consegue, aí quando é o Machado de Assis, então você consegue mostrar, tipo, cara, se eles conseguiram, eu também posso conseguir. A estrada é mais... é uma estrada mais árida, é um asfalto mais acidentado. Desci muito de chinelinho, rasteirinho, pra conseguir, pra não escorregar no barro, descendo o morro, pra pegar um ônibus lotado às quatro horas da manhã, pra ir pra TVE, vendia Vale Transporte e meu ticket de refeição, pra comprar meu almoço, pra ir correndo pra Rádio Tupi, saia da Rádio Tupi, pegava o trem, pra ir pra faculdade, que eu era bolsista, porque na época não tinha cota, sábado de manhã fazia meu FRJ ali, o meu curso de idioma pra falar inglês. E aí chega alguém e fala assim, quem colocou ela ali? É, pra quem ela deu. É, TVE é isso, tem gente que ainda tem coragem. Nossa, mas quem colocou ela ali? Como que você entrou ali? Por isso que eu criei esse podcast pra contar a história, porque o que a gente vê sempre nas pessoas é muito superficial, sabe? Eu sempre falo que as pessoas não imaginam a vida do outro. E assim, cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Eu faço terapia, amo terapia, né? E a gente vai entrando em todas as nossas camadas, entendendo a nossa alma e como funciona. E muitas vezes eu falo, cara, às vezes eu não queria ter a aparência que eu tenho. Porque o primeiro julgamento é esse. Sim, sim. E é, de fato. Sua história, claro, não tenho como comparar com a minha. Mas nenhuma história tem comparação com a outra. E somos únicos, todos nós somos únicos. Mas eu também sempre fui julgada. Assim, as meninas não gostavam de mim porque algum menino gostava, eu não gosto dela. Ela tem cara de metida. Ela tem cara de nojenta. Eu ouvi isso a minha vida inteira, cara. Tem gente que nunca falou comigo. As pessoas que eu olhava, oi, tudo bem? A pessoa virava a cara. Por quê? Porque eu olhava pra mim e falava, eu tenho cara de nojenta? Tenho, talvez. E tudo bem, mas eu não sou. Aí todo mundo conhece e fala assim, poxa, nossa, eu te conheci, eu te achava tão metida. Eu falo, ah, é mesmo? E agora? Não, agora eu vejo que não. Então, assim, a primeira impressão é sempre aquela que fica. E a pessoa, se ela não tem o discernimento, se ela não tem a vontade, a capacidade de enxergar além do que as pessoas aparentam, ela nunca vai chegar no seu íntimo. Então, contar a história é muito legal. Agora, eu gostaria muito de, em cinco minutos, recontar a minha história. Eu sou neta de Maria Amélia, que fazia, que era a mulher mais amorosa daquele morro, e que fazia bolinho com a mão, que chamava de bolinho capitão. E aí ela dava pra gente, na escada da casa, e ela tinha o quintal cheio de plantas, e toda a farmácia cabia naquele quintal. Tinha pé de troverã, pé de boldo pra quem tinha ressaca, tinha arnica pra quem caía, camomila pra se acalmar, e tinha tudo. E ela, pariu, Gilvani Prado, que é a minha mãe, que é uma das mulheres mais filantropas que eu conheço, mais altruístas que eu conheço. A minha mãe é uma mulher de uma sensibilidade tão linda. Eu sou sobrinha da Guaracia Ara Prado, que foi abandonada num colégio interno, e que saiu muito tarde, mas que só tem amor, e que me ajudou a comprar minha primeira casa, minha casa própria. Eu sou Aline Prado, que eu sou a pessoa mais feliz da face da Terra, porque a felicidade é uma conquista e vai vivendo. Então, a minha história não pode se restringir à dor, ao sofrimento, à agonia. A minha história é uma história de uma menina vencedora, e que vai vencendo a cada dia, que vai tendo desafios a cada dia, mas que aprendeu a compartilhar. Tem uma música do Emicida que eu amo, que é Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, elas são coadjuvantes, não melhor figurantes, que nem deviam estar aqui. Permita que eu fale, e não as minhas cicatrizes. Tanta dor roubar a nossa voz, sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Permita que eu fale, e não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir à sobrevivência, é roubar tudo de bom que eu vivi. E eu vivi tanta coisa boa também. Naquele morro eu aprendi tanta coisa sobre compartilhar. E aí tem outra música também, que é da Emicida que eu amo. Emicida eu amo aquele cara. Que é partir, voltar e repartir. E aí quando a gente olha para Jesus Cristo, esse exemplo máximo dele, que aí eu fui a menininha que fiz curso de teologia, esse cara era um mendigão, riponga, que vivia com os vagabundos, com a puta, e que sabia compartilhar o tempo todo. Que Judas teve que dar um beijo, porque nem sabiam quem ele. Ele era popular entre os pobres. Mas entre a classe média, entre os fariseus, entre a galera rica, que tinha grana, ninguém sabia que era Cristo, porque Judas teve que até beijar a face para que soubessem, apontassem quem é o Cristo. Souberam quando ele começou a comover. E aí quando... Quem é esse cara que faz milagre? Quem é esse cara? Não, mais do que comover. Quem é esse cara que entra no templo e fala que toda a galera que está comercializando ali eram vendilhões, eram roubalhões, que não eram dignos de estar na casa do pai. E antes disso, as primeiras pregações dele, os fariseus olhavam e falavam, quem é esse cara? E falavam, eu posso falar, eu também conheço a palavra. Quem é esse cara que está dando voz aos invisíveis? Quem é esse cara? Que estava sentado ao lado de prostitutas. E que ao mesmo tempo conseguia saber mais do que os fariseus. Quem é esse cara que está mexendo no status quo? Então o tempo todo é necessário que a gente mexa no status quo. Que a gente revolva, sabe? Que a gente olhe para o lado, especialmente olhar para o lado. Tem uma campanha maravilhosa que é antirracista, que fala, é uma mulher branca, com uma plateia toda branca, e ela fala, quem nessa plateia aqui gostaria de voltar na próxima vida negro? Ninguém levanta a mão. Quem nessa plateia gostaria de ser tratado como o seu conhecido negro? Nem precisa ser o seu amigo, ou como qualquer negro que você conheça? É tratado. Ninguém levantou a mão. Ela falou, então, todos vocês são racistas. Porque se vocês sabem do status quo, vocês sabem do que os negros passam e não lutam contra isso, então vocês são racistas. E aí, Érica, eu li um livro maravilhoso, que é Tornar-se Negra. Eu vou te dar de presente também. E nesse livro, porque eu me tornei negra, politicamente falando, porque eu sempre quis ser branca, eu queria ser a Paquita, eu queria ser a menininha, a minha amiga que me zombava, eu queria ser amiga delas. Então, eu não olhava também tanto para a favela naquela época. Eu queria me dissociar da favela. Eu, quando entrei na Globo, o que eu queria era ter uma bolsa Louis Vuitton e entrar num camarote, ser tratada igual a Otaviano Costa, igual a Mônica Iosa, igual qualquer outra pessoa branca era tratada. E aí, eu me fudi. Porque cortaram. Chegaram ali, quando eu comecei a apresentar o video show, cortaram, mas jungularam. Eu recebi uma ligação. Aline, a gente adora o seu trabalho. E foi assim, foi assim. Não estou tirando nem pondo. Eu lembro cada palavra. Existem os preços em ser Aline Prado, em ter o cabelo que você tem, chegar do jeito que você chega. De lenço, né? Nós precisamos de pessoas mais neutras no video show. Sim, porque eu usei um turbante na bancada. E aí, o que é pessoa mais neutra? E ali, foi meu banho de negritude. Ali eu passei... Mas você tinha essa consciência na hora de falar? Não, não. Porque demora pra cair a ficha, cara. Não, 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 não tinha. E no ambiente de trabalho, a gente vive... Não só no ambiente de trabalho, não. Porque, cara, também... Mas Aline, eu acho que assim, na questão do assédio, quando alguém faz algum... Quando alguém vai na sua direção de uma forma violenta, de uma forma de assédio, de uma forma... Demora pra cair a ficha. Demora, claro que demora. Tem uma gente que fala, mas você não falou nada? É tão surreal. É porque pra mim demorou, sei lá o quê, quase 30 anos, sei lá, entendeu? Pra cair a minha ficha. De que eu era preta. Entendeu? Naquela hora você pensou o quê? Eu pensei... Na hora eu falei com ela, eu falei assim, é um problema de cor? Ela falou assim, não, claro que não, é um corte de gastos, de pessoal. E duas semanas depois, contratou duas ex-BBBs ruivas e uma loura. E nada contra as meninas, não. E na verdade, é... E hoje em dia, o que eu falo? O que acontece? Essa coisa... Eu converso muito com os rappers e com a galera toda da militância também. Eu falo assim, cara, fogo nos racistas. Eu falo assim, então, cara. Não fogo nos racistas, não. Porque a gente bota fogo nos racistas, a gente está queimando o livro, assim como queimaram também, na praça também, na Alemanha, queimando o livro dos judeus. A gente tem que, na verdade, entender onde está, onde começou. Então, como começou? Então, politicamente, a gente tem que traçar a estratégia. E a estratégia não vai sozinha. O que é? O que é falar? Porque o ato de tornar-se negro não é de quem tem a pele retinta, é de quem tem caráter. O ato de tornar-se negro é de quem tem caráter. De olhar para o lado e ver, porra, não está maneiro, não. Não está maneiro para o meu irmão. Porque é meu irmão. A pessoa preta, a pessoa branca, a pessoa ruiva, é meu irmão humano. Então, a gente tem que... E aí, a gente começa a mudar toda a nossa lógica. Hoje, eu mudo toda a minha lógica de consumo de tudo. A minha alimentação, a minha lógica ambiental, socioambiental. O meu olhar... Não dá para ser um olhar que eu vou combater o racismo se eu não combater o desmatamento, se eu não combater o consumo desnecessário. Então, assim, eu... Hoje, minha vida toda é uma lógica muito mais sustentável. é uma lógica muito mais sustentável.